Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta aqui ao meu estúdio, ao meu canal e no vídeo dessa semana eu vim trazer uma série de dicas pra vocês pra vocês subirem o nível, vocês upgradearem o estágio do jogo pra passarem de fase pro nível da gravação do violão que vocês podem fazer aí na sua casa e não necessariamente só na sua casa eu vou dar dicas inclusive pra vocês que já trabalham com música que estão indo aí gravar em estúdio uma série de coisas que podem ser que vocês nunca tenham pensado e que vão realmente ajudar vocês a subirem um pouco esse degrau e se você tá chegando no meu canal por acaso pela primeira vez aqui seja muito bem-vindo saiba você porque o vídeo vai começar depois da vinheta e que esse tempo a gente usa pra você assinar o canal se você ainda não for assinante e é claro já deixar marcado aquele like porque eu sei que vocês vão gostar se vocês não gostarem no final vocês tiram mas eu sei que vocês vão gostar deixa já o like apertado e a gente se vê depois da vinheta vocês estão sempre me perguntando aí de dicas também pra gravar em casa eu sei que hoje em dia o acesso aos equipamentos facilita muito você poder gravar suas coisas em casa e produzir seus conteúdos compor ou mandar uma coisa pra alguém enfim, qualquer que seja o uso que você dê ao seu home studio volta e meia me pergunta sobre dicas técnicas e maneiras de você se aperfeiçoar e aumentar a qualidade das suas gravações seja qual for o destino que elas tenham enfim, eu tenho uma preocupação grande de passar qualquer que seja o tipo de conhecimento que eu possa ter adquirido ao longo desses mais de 30 anos de profissão que eu tenho porque mais do que ficar vendendo conteúdo compre meu curso ou coisa que valha eu tenho um genuíno interesse em distribuir uma informação verdadeira por quê? cara, o nível tá ruim, né? o nível tá meio baixo eu digo isso assim é óbvio que tem muita gente gravando coisa muito bem gravada e muito bem feita e tocando cada vez melhor porque bem ou mal você tem acesso a esses equipamentos e acesso às aulas pra você se aperfeiçoar tecnicamente mas a verdade é que eu vejo muitas coisas sendo feitas inclusive profissionalmente mas muito mal feitas e aí o meu qual é o meu medo? e por que do meu interesse de compartilhar conhecimento? porque eu quero subir o nível de volta aonde você tenha um padrão de qualidade melhor auditivo porque por exemplo se a gente fica acostumado a ver tudo que é feito meio mal feito você começa a baixar o seu nível sem saber inconscientemente a sua percepção de ah, então o som bem gravado é esse e às vezes não é, entendeu? é porque eu acho que justamente por essa facilidade ao acesso à tecnologia e cada vez mais pessoas estarem gravando em casa tem inundado a internet, a mídia como um todo todas as mídias de streaming YouTube, Instagram, Facebook, etc todo mundo tá botando cada vez mais conteúdo sem querer parecer elitista é um acesso à tecnologia que é excelente porém começa a gerar um certo costume de você achar que é o padrão você ouvir as coisas que são meio mal feitas quando antigamente, por exemplo, você só gravava em estúdios profissionais você tinha o que? profissionais gravando com equipamentos profissionais com treinamento profissional com qualidade profissional então a sua média geral enquanto público era de ouvir um resultado que era realmente muito bem feito meu medo é que hoje em dia com esse acesso que eu volto a dizer é ótimo meu medo é que você comece também a baixar um pouco a qualidade técnica do que é feito e com isso a gente enquanto plateia se acostumar a um padrão ruim e o resultado disso é que nas próximas e próximas gerações vai ficar cada vez mais usual você ouvir uma coisa que é meio mal gravada e achar que, ah, tá bom porque eventualmente o conteúdo pode até ser bom o cara pode tocar bem ou ter uma composição bonita mas você vai ficar acostumado a ouvir um violão, por exemplo, mal gravado que é o assunto do vídeo de hoje, justamente então eu vim aqui dar dicas pra vocês gravarem em casa o seu violão com qualidade profissional é óbvio que isso vai depender também muito do equipamento que você tem o quanto de qualidade você vai gravar mas a minha ideia aqui não é nem tanto falar de equipamento é falar de dicas simples e fáceis que vocês podem fazer em casa e muitas dessas dicas não são ditas são coisas que eu adotei ao trabalhar com violão gravando violão ao longo desses anos eu vou passar pra vocês aqui Inside Information então se liga que lá vamos nós algumas dicas com relação ao instrumento em si vai depender muito do tipo de música que você vai gravar se for um violão que esteja no meio de uma base todo mundo tocando junto e tem guitarra, bateria e você precisa daquele violão pra dar aquela condução chaco-frão ali no meio, né? aquele tcheng-leng-leng, quase que um reco-reco com nota você não vai precisar do corpo todo do violão você vai precisar do violão muito mais econômico então tem violões que são menores modelos de violão com o bojo menor que vão ser mais adequados pra essa situação mas eu vou partir também do princípio que vocês não tem uma vasta gama de violões em casa pra escolher e se você for ter um violão só eu recomendaria um violão com o bojo maior porque é sempre mais fácil você depois na mix você cortar as frequências graves que vão sobrar nesse violão você não vai querer ela numa mix muito cheia é mais fácil você cortar essas frequências graves do que você depois ter um violãozinho magrinho e você querer tocar uma música só de violão e voz um somzão grande e lindo de violão e você botar um grave que não existe porque esse violão não teve esse grave então eu recomendo o violão de bojo maior outra recomendação que eu faço também com relação a timbre talvez vocês vão concordar comigo ou talvez vão me detestar por isso mas é usar sempre um calibro de cordas pesado é assim, nada abaixo de 0,11 seria aceitável no violão eu uso 0,12 eu acho que isso faz toda a diferença no timbre do violão na riqueza de como as cordas se comportam nos harmônicos inclusive se você for gravar com afinações alternativas baixar o bordão, por exemplo que é um recurso lindo no violão a corda mais pesada vai responder melhor então eu recomendo encordoamentos mais pesados do 11 para cima e treinar esses dedos para aguentar porque vai valer a pena o resultado final ao gravar em casa a primeira coisa que você tem que fazer com o seu instrumento é claro desplugar nada de gravar com violão em linha isso resolve muita coisa para ao vivo é claro porque ao vivo é sempre uma circunstância diferente você tem que ser amplificado para gravar a melhor coisa é o som acústico isso é minha opinião é claro que também pessoas vão achar diferente vai ter o fulano, o beltrano que tirou um baita som de violão com ele plugado e eu acredito mas eu não acho a melhor opção a melhor opção para gravar o violão é acústico número 1 primeira coisa vamos falar sobre como gravar mas muito superficialmente por quê? eu não quero fazer aqui um vídeo tutorial sobre maneiras corretas de você posicionar o seu microfone até porque tem muito já desse material aí pela internet basta vocês pesquisarem vocês correm atrás aí vai ter um montão de vídeo ensinando posição de microfone qual é o ângulo e coisa e tal então eu vou passar sobre esse assunto assim de uma forma muito rápida para também não deixar de falar de uma coisa que é tão importante quanto o posicionamento de microfone mas realmente eu não vou me aprofundar aqui nos detalhes disso e também não vou falar muito de equipamento técnico mas de um modo geral é claro que você ter um bom microfone um bom equipamento para gravar vai fazer muita diferença no seu resultado isso não quer dizer que com alguns cuidados você não possa ter um resultado melhor com equipamento às vezes não tão bom no meu caso eu estou gravando hoje aqui direto na placa justamente para reduzir essa quantidade de qualidade técnica então eu não vou passar pelo pré-valvulado da Universal Audio que eu gravo normalmente porque ele é realmente um pré melhor mas eu estou ligando direto aqui na placa de som para vocês terem um resultado também parecido com o que vocês têm em casa eu não estou nem usando a minha Apollo estou usando essa placa que é uma placa muito boa da Avid mas é uma placa também muito simples dois canais só um para o meu lapela e outro para o violão tudo muito simples e fácil de vocês adaptarem em casa com relação ao microfone eu estou obviamente usando o meu KM184 porque é o microfone que eu gravo violão sempre ele é um microfone condensador ele é um microfone caro e ele é quase um padrão da indústria para quando você vai gravar violões ele tem uma captação muito detalhada ele pega bem todas as frequências então eu vou gravar com ele porque é o microfone que eu uso para gravar violão mas vocês podem ter outros microfones tem uma grande variedade de modelos para vocês escolherem um AKG414 também não é muito barato mas é um microfone excelente e talvez fique meio pareado com o KM184 mas você pode gravar em última análise até com o SM57 que é o microfone acho que mais barato que você pode arrumar você tem que ter cuidado com algumas coisas como por exemplo essa questão do posicionamento que na verdade como eu falei eu não vou me detalhar muito mas você pode usar ele como ponto de partida mirar ele no 12º traste que é onde o braço do violão encontra com o corpo mirar ele mais ou menos no ângulo reto mas levemente inclinado na direção da boca do violão e você ficar ajustando sua posição em relação ao microfone para conseguir um melhor resultado ele está apontado aqui para onde o braço encontra com o corpo mais ou menos na direção das cordas levemente angulado na direção da boca do violão muitas pessoas também colocam o microfone desse lado apontado também meio para o bojo e para a boca do violão ou até gravam em estéreo se você por acaso tiver dois microfones e você for gravar em estéreo você tem que ter um cuidado para eles não ficarem fora de fase então você tem que ter uma maneira de você medir a distância da fonte sonora no caso a boca do violão e ambos os microfones estarem exatamente no mesmo ângulo mirados para a boca essas são as explicações técnicas de um modo geral não vou me delongar mais nelas aqui procurem as informações online que elas são abundantes mas o melhor que vocês podem fazer também é ir vendo com o fone mexendo com um bom fone até vocês acharem a posição mais confortável tentar evitar ao máximo as interferências de ruído externo porque o microfone é um instrumento muito sensível ele capta muitas coisas e isso é um dos detalhes mais importantes que a gente vai falar agora na próxima etapa que é sobre interferências externas eu mencionei a fidelidade e a curiosidade desses microfones condensadores para você gravar o seu violão então a gente tem que ser muito cuidadoso com relação a todo tipo de interferência externa é claro de saída ter um ambiente o mais silencioso possível já é um bom ponto de partida tem uma série de vídeos meus com dicas para você construir seu home studio que é muito legal recomendo dar uma olhada lá o card está aqui embaixo dá uma sacada dá várias dicas de como você isolar o seu ambiente além da necessidade de isolar o ambiente dá dicas também de maneiras e estágios intermediários de quanto você consegue ter um ambiente isolado saca lá para vocês se familiarizarem mais com esse assunto mas depois de você ter um ambiente isolado mesmo com o ambiente isolado esses bichinhos pegam muito qualquer coisa mesmo aqui em casa com todo o isolamento e coisa e tal tem que pedir silêncio para cachorro não latir porque se cachorro latir volta e meia se vocês prestarem atenção volta e meia no vídeo meu tem um latidinho lá atrás porque vaza pega a dica do Miles a dica do Miles é ó para gravar violão e outras coisas em música é isso aqui ó mas mais do que isso pequenas coisas que você pode ter que podem atrapalhar um take maravilhoso seu às vezes você tocou super bem tá lindo o som e tem um barulhinho e cagou o take e aí você vai ter que tirar de novo então por exemplo uma das dicas essa cadeira que eu uso que é excelente muito confortável o braço dela reclina para você poder tocar e coisa e tal é ótimo mas só que em compensação dependendo se você mexer ela faz um barulho então quando eu vou gravar violão eu troco de cadeira essa é a dança da cadeira e todo mundo vai brincar e vai brincar e a dança da dança da cadeira tem que sentar quando a música parar pronto um banquinho menor bem menos confortável porém silencioso bom continuando na questão dos ruídos o que eu acho que faz a maior diferença na qualidade da gravação também vai parecer um pouco de exagero isso que eu vou falar mas tudo isso aqui ó o microfone pega qualquer ruidinho bateu aqui com a unha coisa e tal se você está fazendo um swing assim né imagina isso por baixo da gravação né fica feio fica sujo então pode parecer ridículo eu falar isso mas vocês ficariam surpresos ao descobrir quantas pessoas se dão conta só depois que já gravaram aqui tem esse barulhinho aqui né é tem então tem que tirar bom mãos e dedos pelados vamos agora aos ruidinhos técnicos tem uma coisa que é muito comum em violão a gente tem que ficar atento e é muito difícil de eliminar também que é isso aqui é quase inevitável né a gente está tocando tudo bem que eu estou exagerando um pouco aqui para mostrar o exemplo para vocês mas esses barulhinhos eles acontecem em volta e meia e de certa forma eles são quase que um componente do som do violão mas no fundo no fundo dependendo de como ele estiver sendo captado e do volume desse violão na canção eles podem pular muito na mixagem e realmente atrapalhar então a primeira coisa que eu acho é um detalhe técnico um certo aperfeiçoamento que a gente tem que ter um cuidado uma atenção ao gravar a fazer essa passagem de um acorde para o outro levantando a mão levemente mas o suficiente para não fazer isso então modo 1 errado modo 2 certo como eu disse isso também vai variar muito dependendo do que você esteja tocando o tipo de passagem às vezes você tem um tempo possível para exagerar um pouco mais nesse levantar de dedos e evitar esse barulho e às vezes não tem às vezes vai ser quase inevitável que apareça um pouco desses barulhinhos em alguns casos você assume esse barulho aí tem algumas técnicas de mixagem né que você pode tentar ver exatamente o lugar onde está o barulhinho e diminuir o volume do violão só naquele lugar do barulhinho e às vezes também tem outros recursos como o isotope 8 que eu até já mostrei no outro vídeo que é aquele superando dificuldades técnicas que eu mostrei como você consegue tirar ambiente fazer várias coisas para você limpar o seu som e ali tem os recursos muito específicos justamente para você tirar e limpar esses ruídinhos do violão mas é óbvio que é tudo muito mais fácil você já gravar esse violão mais limpo um outro tipo de ruídinho que tem que ser evitado é quando você vai fazer uma das coisas que é mais característica do violão nessa coisa de levada né chá com freio assim né para conduzir mesmo a música né assim tocando cordas soltas junto com cordas presas então por exemplo aqui eu tô tocando só um lá a de nove e um si com a de onze e tô tocando só da quarta corda pra baixo o que a pessoa tem que ter cuidado? tocar só da quarta corda pra baixo só que esse movimento de escovada do violão ele é um movimento amplo né então muitas vezes é difícil você ter a precisão de tocar só da quarta corda pra baixo sem perder esse tipo de movimento porque é legal esse movimento mão solta então se você ficar tocando com cuidadinho só pra pegar da quarta corda pra baixo já não vai soar tão legal então pra isso tem duas dicas pra eu passar pra vocês a primeira como vocês podem ter reparado o que eu tava fazendo eu tava com esse meu polegar aqui por cima sem apertar a corda só levemente encostando pra poder matar o som da quinta e da sexta corda elas não tão suando mas da quarta pra baixo tá tudo suando então essa é uma técnica um pouco mais difícil assim se você não tem muita prática mas vale a pena você trabalhar isso porque você tá apertando o acorde aqui e esse dedo tá por cima só reposado em cima das cordas mas lembrando isso aqui é como se fosse uma rede de segurança do trapezista né o trapezista ele não quer cair na rede ele não quer nem cair ele quer ficar lá pra cima mas caso escorregue sei lá ele cai numa rede aqui é mais ou menos a mesma coisa o mesmo conceito você ainda vai tá tentando tocar da quarta corda pra baixo mas se der umas barradinhas na quinta ou na sexta elas tão meio abafadas e o uso do polegar também ele tem outras maneiras de você abafar a corda que são muito interessantes por exemplo eu vou dar uma dica pra vocês muito específica mas essas dicas vão ficar pra semana que vem e é claro que eu espero todos vocês aqui de volta pra continuação maravilhosa desse vídeo que vai botar a sua gravação de violão no nível profissional com esses detalhes técnicos que são absolutamente acessíveis porque não depende de nenhuma compra de equipamento nem nada basta ter o conhecimento e o foco da maneira como você deve perceber as técnicas no momento de você gravar o seu violão e mais uma vez agradecendo a todos vocês que estão aqui sempre participando e comentando e fazendo essa troca bacana eu quero ouvir de vocês aqui no comentário se essas técnicas fazem sentido pra vocês se algumas delas vocês já usavam ou não se são todas novidades e se tá sendo fácil pra vocês adaptarem essas técnicas ao processo que você já tem aí em casa de gravação comenta aqui pra mim que eu gosto de saber e trocar essa ideia e também obviamente agradecendo sempre pra vocês que estão aí compartilhando esse vídeo com os amigos compartilhando nas redes, postando nos Instagram, no Facebook, no Twitter isso é uma força muito importante eu fico sempre muito agradecido e a gente se vê aqui mais uma vez semana que vem como sempre um grande abraço e até lá e aí e aí Legenda Adriana Zanotto